Se desde meados do século XX até os dias de hoje, a cultura pop conta com investigadores do oculto como Karl Korsak, Os Demônios da Noite, Dylan Dog, Joe Constantine e também os irmãos Winchesters, isso se deve a uma longa tradição literária que não é recente não. Na verdade, como a gente vai ver nesse vídeo, isso é uma tradição que remonta desde a Antiguidade na Grécia Antiga. E aí, tudo fantástico com você? Mesmo a pessoa mais cética não pode negar que o oculto exerce um estranho fascínio sobre a humanidade. Os limites entre o nosso mundo e o além, ou melhor, a manifestação do além em nosso mundo, desperta o interesse do ser humano por tocar em um dos maiores tabus da vida, a morte. E quando pensamos na pessoa que investiga esse mundo, temos a figura do investigador do oculto. Para esse vídeo aqui, eu vou tomar a definição da pesquisadora Sandy Leslie MacArthur de detetives psíquicos. Para essa pesquisadora do assunto, a ficção de detetive psíquico envolve a investigação de eventos reportados como sobrenaturais por um personagem ou personagens que tentam compreender a natureza dos distúrbios e promover possíveis soluções para eles. Como veremos aqui no vídeo, temos diferentes criações literárias nessa categoria. Mas, normalmente, por conta de sua presença em quadrinhos, filmes, animações e séries de TV, quando pensamos nesse personagem, a imagem que vem na nossa cabeça é a de John Constantine, criação do mestre dos quadrinhos Alain Moore com Rick Veit, Stephen Pissett e John Tobenton. Constantine apareceu pela primeira vez na revista The Saga of the Swamp Thing, ou o famoso Monge do Pântano, em junho de 1985. E, a partir de 1988, ele passou a estrelar a revista Hellblazer. Vamos dar uma olhada aqui, então, nos 10 principais investigadores do oculto da literatura que lançaram as bases para a criação de John Constantine. O primeiro é Atenodoro de Tarso, e eu estou falando aqui do ano de 109 d.C. A primeira aparição desse investigador são as missivas Litere Curatius Scripta, e ele é uma criação de Prínio, o Jovem. A curiosidade é que Atenodoro de Tarso teria sido o personagem histórico que viveu nos primeiros anos da Era Cristã. O filósofo Atenodoro virou o personagem de um relato escrito um século depois para o Prínio, o Jovem, no qual ele investiga o fantasma que assola uma residência em Atenas. Neste que é o primeiro relato de Casa Assombrada do Ocidente, Atenodoro passa uma noite na casa e recebe a visita de um fantasma. Demonstrando frieza na situação, o filósofo consegue descobrir que a aparição ocorria devido à falta do sepultamento apropriado dos restos mortais do cadáver. E a investigação mostra que os restos mortais se encontravam enterrados em um dos cômodos da casa, o que, após os rituais, leva ao desaparecimento do fantasma. Essa história, inclusive, é a que abre aqui a coletânea Contos Clássicos de Fantasma, publicação da editora Sebu Crepe Sidra e Ex Machina, obra essa que eu tive o prazer de ser um dos organizadores. Então fica a dica também, Contos Clássicos de Fantasma. O segundo da lista é o Dr. K., criação de um dos mestres da literatura de horror, E.T. A. Hoffman, no ano de 1817, para o conto A Casa Deserta. Esse aqui é o primeiro doutor e investigador do oculto, e faz sua estreia no livro de contos, Contos Noturnos. Na narrativa, o personagem, que possui poderes de clarividência, investiga um mistério sobrenatural que cerca uma casa. Na sequência, o terceiro da lista é Dirk Erickson, criado pelo escritor Henry William Herbert. Esse personagem, Dirk Erickson, apareceu pela primeira vez em um conto publicado em três partes no The Ladies Companions Literary, e ele é o primeiro investigador do oculto na forma de detetive amador da literatura, e lida com o crime com elementos sobrenaturais. Para isso, ele também conta com a ajuda dos personagens Asa e Enoch Eiland. O quarto investigador do oculto aqui é Harry Scott, criação do escritor Fitz James O'Brien. Ele apareceu pela primeira vez no conto The Pot of Tulips, no ano de 1855. Esse aqui, Harry Scott, é o primeiro investigador do oculto como detetive especialista no sobrenatural. Ele estreou na revista Harper News Monthly, em novembro de 1855. Quatro anos depois, Harry Scott apareceu novamente, dessa vez no conto What Was It? A Mystery, publicado em março de 1859, na mesma revista. O quinto da lista, e a gente já está chegando aqui nas formas mais modernas desse personagem, é o doutor Martin Reselius, criado pelo grande Joseph Sheridan Lefani, no ano de 1869, na novela Green Tea. Esse aqui é um dos primeiros investigadores, doutores do oculto da segunda metade de sério de XIX, e fonte direta para a criação de Abel Van Helsing, o caçador de vampiros de Drácula. O doutor Martin Reselius apareceu ao longo de quatro edições do All The Year Round, em outubro e novembro de 1869, enquanto durou a publicação de The Green Tea. Reselius tinha o hábito de guardar vastas anotações dos casos investigados por ele, dentre eles, o mais famoso é o caso envolvendo Carmilla, a vampira de Karnstein. Lefani usou os casos do doutor Martin Reselius como estrutura narrativa para o livro de contos e na Glass Darkly, de 1872. E nesse ponto fica a dica de uma campanha que falta cinco dias para acabar, você está vendo esse vídeo aqui no dia 22 de agosto de 2021, então se liga, porque eu estou falando da campanha que vai trazer finalmente ao Brasil as histórias do detetive Thomas Karnak, criação do grande mestre da literatura weird, William Hope Hodgson. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, no link, para você conhecer e apoiar, porque essa é daquelas obras que todo apreciador e apreciadora de literatura fantástica precisa ter na sua estante, beleza? Vou falar aqui do Thomas Karnak, aqui embaixo, daqui a pouco. Lembrando também que até às 23h59, também conhecido como Um Minuto para Meia Noite, da terça-feira, dia 24 de agosto de 2021, não sei quando é que você está vendo esse vídeo, você pode aproveitar e entrar no Como Crastores que Vendem, aproveitando as condições especiais. Lembrando, Como Crastores que Vendem é o curso do Fantastic Cursos que une escrita criativa, marketing digital para escritores e também escrita de literatura fantástica. Aqui você vai aprender a escrever e também saber como divulgar suas obras de fantasia, gótico, horror, ficção científica e ficção weird sem precisar fazer dancinha. Clica aí no link na descrição do vídeo e vem para o Como Crastores que Vendem. O sexto nome da nossa lista, o mais famoso aqui, é o Dr. Abraham Van Helsing, criado em 1897 no romance Drácula de Bram Stoker. Estima-se que o mais famoso investigador do culto dessa lista e da literatura tenha sido criado a partir de diferentes fontes, como eu já comentei no caso do Martin Rasselius. Além do próprio Dr. Martin Rasselius, criação do Sheridan Lefani, mencionado anteriormente, outras fontes apontadas como inspiração para Van Helsing foram o próprio Bram Stoker e o professor da Universidade de Budapeste, Arminius Van Beery, pesquisador que ajudou Bram Stoker com informações iniciais sobre Vlad Empalador, modelo do vampiro Drácula. O sétimo nome da lista e a única investigadora aqui é de Diana Marburg, criada em 1902 no conto The Dead Hand por L.T. Meade e Robert Eustace. Ela é a primeira investigadora do oculto do século XX. Diana apareceu em uma série de contos originalmente publicados na versão americana da Purcell Magazine. Na sequência, os três contos em que ela participa aparecem na coleção The Oracle of Maddox Street, de 1904. A curiosidade maior com essa investigadora do oculto, de poderes místicos, é a habilidade de investigar criminosos a partir da leitura da palma da mão. O oitavo aqui é John Silence, criado em 1908 pelo grande Alderman Blackwood. E ele aparece na coletânea John Silence Physician Extraordinary. O que é interessante aqui é que o Blackwood criou o seu investigador sobrenatural mais por acidente do que de forma intencional. Isso aconteceu quando ele abordou o seu editor em 1908 com uma coletânea de histórias sobre fenômenos psíquicos. E aí o editor Evelyn Nash sugeriu que o livro se sairia melhor nas vendas se todos os contos fossem amarrados por um personagem central. E aí surgiu o personagem John Silence. Uma figura excêntrica, porque ele se tornou rico por acidente e se tornou um médico por escolha própria. O penúltimo nome, ou seja, o número 9 aqui da lista é justamente Thomas Karnak, criado em 1910 para o conto The Gateway of the Monster, criação de William Hope Hodgson. Refletindo influências do Dr. Martin Ressélius, criação do Joseph Chery D'Anifani e também do John Silence, do Alderman Blackwood. O detetive Thomas Karnak costumava enviar convites para jantar a quatro amigos e, após a refeição, narrava seus casos sempre com a presença do sobrenatural. Os contos de Karnak apareceram entre 1910 e 1912 em publicações como a The New Magazine e a The Idler. Em vida, Hodgson publicou seis contos do seu investigador de sobrenatural. Elas foram reunidas na obra Karnak The Ghost Finder. Posteriormente, outros contos surgiram que não tinham sido publicados anteriormente. E fechando a lista, temos o investigador Júlio de Grandin, criado em 1925 no conto The Horror on the Links, do escritor C. Barry Grandin Queen. Criado para a revista Weird Tales, esse personagem lutava contra fantasmas, lobisomens e satanistas, em mais de 90 histórias e também um romance. Ele era sempre assistido pelo Dr. Trowbridge, que tinha o mesmo papel de narrador que o Dr. Watson tinha nas aventuras de Sherlock Holmes. De Grandin vivia em New Jersey e era um médico francês, especialista no oculto. O ponto interessante aqui é que, na maioria dos casos, os eventos sobrenaturais investigados pelo Júlio de Grandin se revelavam, na verdade, como ações de mentes insanas perpetradas por seres humanos. Ou seja, aqui a gente está vendo um pré-Scooby-Doo. E juntando toda essa tradição, quando chegou na esfera dos quadrinhos e também das séries de TV, é que apareceram personagens como John Costantini, Dylan Dogg e Cole Chakra, os demônios da noite. ajudando até mesmo a dar forma a outras produções posteriores, como, por exemplo, os arquivos X com Fox Mulder e a Dani Scully. E queria saber de você também, quais são os grandes investigadores e investigadoras do oculto que eu não mencionei aqui nessa lista, nesse vídeo. Quais que você já leu aqui dos que eu já comentei. Então, deixe seu comentário aí, para que esse vídeo possa ficar muito magico. Show! Muito obrigado pela sua presença. Gratidão pela sua companhia mais uma vez. A gente se vê na próxima. Confia outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantastic Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença. Te vejo na próxima.